Desde a semana passada, as micro e pequenas empresas brasileiras já podem obter a linha de crédito do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e maior prazo para começar a pagar. Desenvolvido inicialmente para ajudar empresários no auge da pandemia de Covid-19, o PRONAMP se tornou permanente em junho de 2021. Neste ano, ele passou por melhoramentos, entre eles a inclusão dos microempreendedores individuais e empresas de médio porte. Quem aderir ao programa tem prazo de 11 meses para começar a pagar o financiamento, que pode ser parcelado em até 48 vezes. O dinheiro pode ser usado para a compra de equipamentos, mercadorias, reformas e despesas operacionais, como salário de funcionários e pagamento de contas. O governo estima que R$ 50 bilhões possam ser emprestados para os pequenos negócios até o ano de 2024.